Angela é um personagem do jogo infantil que repete tudo o que falamos O jogo dela e seus amigos Tom, Ginger, Bean e outros ficou muito famoso entre as crianças E com isso muitos vídeos suspeitos foram postados na internet afirmando que ela existe na vida real Por isso hoje veremos 5 youtubers que capturaram a tal que Angela na vida real Vou deixar os seus youtubers favoritos para o final então assista esse vídeo completo Antes de começar o vídeo eu vou fazer um desafio Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos Essa aranha vai aparecer na sua cama quando você estiver dormindo Vamos lá? 3, 2, 1 Comenta aqui embaixo o hashtag coração que eu vou dar coraçãozinho nos comentários Agora vamos para o vídeo Depois que esse jovem descobriu o jogo da tal que Angela ele quis ir em busca dela na vida real Logo o jovem armou o seu drone e começou a investigação Depois de algum momento voando com o seu drone ele desconfiou de algo suspeito naquele mesmo local Porém logo ele conseguiu capturar algumas coisas estranhas Muitos comentários afirmaram ser a Angela na vida real Porém eu quero saber de vocês Vocês concordam com isso? Comente aí sobre essa aparição e veja ela agora Música 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 Outro youtuber bem popular entrou no desafio de encontrar tal que Angela na vida real Logo ele pegou o seu drone para ir em busca dessa figura assustadora Já passava da meia noite quando em meio aos brinquedos de um parque abandonado Onde era proibido as crianças a brincar Apareceu a aterrorizante tal que Angela Como podemos ver ela apareceu atrás desse brinquedo Veja você mesmo essa aparição assustadora E eu acredito que seja real E vocês comente aí agora Depois que esse youtuber fez seu último desafio De ir atrás da tal que Angela deu certo Ele ficou ainda mais assustado e curioso E novamente foi em busca de respostas Ao voltar no mesmo local Onde ele tinha capturado a tal que Angela no vídeo anterior Podemos ver passando rapidamente por sua câmera Tal que Angela, Tal que Tom e Tal que Hank Que são amigos dessa criatura Muitas pessoas que viram esse vídeo Afirmam que esses personagens são reais E vocês? O que vocês viram nesse local? Será que teria coragem de viver perto dessa casa? Comente aí agora Aldo Zuward é o youtuber mais famoso e mais curioso do mundo Ele sempre faz desafios às 3 da madrugada E dessa vez ele entrou no jogo da tal que Angela E como todo mundo conhece É proibido jogar qualquer tipo de jogo às 3 horas da manhã O horário mais assustador Onde tudo de assustador pode acontecer Porém, logo depois que esse youtuber começou a jogar As coisas começaram a ficar assustadoras Quando algo estranho passa fora do seu carro O youtuber diz ter ficado arrepiado naquele momento E ao repetir a gravação Ele conseguiu ver que era realmente a tal que Angela na vida real Se é verdade ou não Vocês precisam comentar Porque eu estou com muito medo Comente aí sobre essa aparição O que é isso? Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de deixar o like com o seu dedinho e também assista esse vídeo que está impressionando todo mundo na sua tela. Clica aí e assiste que eu te espero lá.